E o governador Geraldo Alckmin está na região de Presidente Prudente nesta segunda-feira. Assunto para o Rogério Potinatti. Rogério, o que o governador está fazendo aí na região? Bom dia. Olá, Flávio. Muito bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o Televerdade nesta segunda-feira. O governador entregou casas populares em Estrela do Norte e Martinópolis. E agora à tarde, ele fará outra entrega de moradias em Bastos. Além disso, anunciou melhorias em estradas vicinais. O repórter Rubens Nakato acompanhou a chegada dele. Vamos ver. O governador chegou a Presidente Prudente por volta das oito e meia da manhã. Do aeroporto, ele seguiu em comitiva para Estrela do Norte, no pontal do Paranapanema, para entrega de 106 casas populares e de 50 regularizações de lotes urbanos. Esta é a segunda vez que Geraldo Alckmin cumpre a agenda na região em menos de uma semana. O governador Geraldo Alckmin encerrou hoje as visitas à região de Prudente para entrega de casas populares da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado. Ao todo, são 681 unidades em três municípios do Oeste Paulista. 787 famílias que vão sair do aluguel, deixar de morar com parente, para poder realizar o sonho da casa própria. O chefe do Executivo Estadual falou também das obras na rodovia Assis-Chateaubriand e confirmou que o trecho de 25 quilômetros entre Presidente Prudente e Pirapózinho já foi licitado. A previsão de início das obras é fevereiro de 2014. Alckmin deve encerrar a agenda de compromissos no município de Bastos, às três da tarde, onde anunciou ainda a recuperação de uma vicinal. Foi um ano bom, acho que foi importante agradecer a Deus pela saúde, São Paulo progredindo e vamos ter muita força para o ano que vem em benefício da população.